Livre para todos os públicos, apresenta Culto Adoração a Deus. Mostra-me o Deus que comigo estás, é fortalecer meu coração, preciso de Ti enganando esmaiar. Arranca de mim esse canto de dor, me veste com vestes de louvor, com óleo na alegria me urges. O Teu Espírito vem curar, não haverá impossíveis para o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. Com milagres, milagres, bacana esse milagre, meu Deus. Continua o Teu favor, mostra-me o Deus que comigo estás, vem fortalecer meu coração, preciso de Ti para não esmaiar. Arranca de mim esse canto de dor, me veste com vestes de louvor, com óleo na alegria me urges. Com o Teu Espírito vem curar, não haverá impossíveis para o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. Não haverá impossíveis para o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas ele enxugará. Com o meu Deus, Suas promessas ele me fará viver. Kids, Ministério Anas, Rua Malva Silvestre, 69, Fundo da Escola Paulo Lauro, Organização Não-Governamental ONG Atinelli, Sábado 17 horas, na União Deus ordena a sua benção, Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais, Direção Geral, Espírito Santo de Deus, J Aliança Video.